Temos pânico aí em Brasília. O Bolsonaro está em pânico aí com possibilidade de prisão a qualquer momento. Ontem começou uma distração, operação cortina de fumaça nas redes sociais. Na verdade, começou no sábado, que foi com o Elon Musk acordando aí a horda fascista que estava meio adormecida nas redes sociais. Ele sempre tem um alcance muito alto aí, os fascistas, mas eles estavam desanimados nos últimos dias. O Bolsonaro chamou aí, convocou aí os terroristas para um protesto no dia 21 de abril em Copacabana. E o engajamento não estava tão alto como quando ele convocou para a Avenida Paulista. Estava bem mais baixo, metade do engajamento nas redes sociais. Então o Elon Musk fez ali o papel de atiçar os bolsominions e aí triplicou o engajamento das publicações do Bolsonaro. O Bolsonaro até publicou um vídeo com o Elon Musk que também está bombando nas redes bolsonaristas. Eles estão acreditando aí numa nova tentativa de golpe. Eles acham que vão dar golpe mesmo. O Elon Musk já falou, daremos golpe em quem nós quisermos. Pois bem, nisso aí o Malafaia passou a semana inteira sem atacar o Alexandre de Moraes. Eu até dei risada aqui ontem, falei ó. Essa semana ele deu aí para atacar o Cajuru. Ficou a semana inteira brigando com o Cajuru. O Cajuru começou aí a brigar com o Malafaia, atacar o Malafaia diretamente. Aliás, essa semana aí o Cajuru atacou o Gustavo Guia, atacou o Malafaia, atacou todo o bolsonarismo aí. E ficou brigando com eles. E aí ele se distraiu, ficou brigando com o Cajuru. E depois, no final de semana, foi brigar com a Eliane Cantanhede. Eu falei, pô, nessa briga aí eu torço é para a briga. Briguem mais. Muito bom, continuem brigando. E não atacou o Alexandre de Moraes. Depois do apito do Elon Musk, o trilionário dono do Twitter, aí o Malafaia saiu na rede do Elon Musk para falar o seguinte, que se o Alexandre de Moraes suspendeu o Twitter, essa é só mais uma prova que ele é um ditador da toga que denunciou há mais de dois anos. Esse A aqui tem um H, tá? Ele escreveu errado o Malafaia. Amanhã, um vídeo quentíssimo sobre o assunto. Aguardem. Não, não falou nada até o momento. Então vai voltar a atacar o Alexandre de Moraes e provavelmente vai, pelo que ele está dizendo aí, vai voltar a passar daquela linha tênue que é ele simplesmente xingar uma autoridade ou cometer um crime contra a democracia. O Malafaia algumas vezes passou da linha do que é crime, viu? Não foi preso em flagrante, por isso, quando fez isso, por isso acredito que não será preso por fazer o vídeo. Porém, o Malafaia cometeu alguns outros crimes, tanto é que ele sabe aí que vai acabar preso e diz que já está preparado psicologicamente e fisicamente para a própria prisão. Ele também já avisou o Bolsonaro que o Bolsonaro será preso. O Bolsonaro tem aí duas escolhas. Ser preso chorando ou ser preso com o povo nas ruas e nas redes a seu favor. O que está fazendo o Bolsonaro aí, acionando, não tenha dúvidas de que eles acionaram o Elon Musk, é o que eu esperava. Eu lembro que na época não tinha aqui o canal no YouTube, mas eu cobrava em artigos que escreveram no Plantão Brasil, eu cobrava escrevendo também no Facebook do Plantão Brasil, que na época já tinha mais de 600 mil seguidores, que era que a esquerda fizesse uma revolução nas redes sociais para tentar impedir a prisão ali, o sequestro do Lula pelo Sérgio Moro, porque a imprensa inteira estava contra o Lula e não tinha uma reação da esquerda nas redes. Tinha o bolsonarismo, já o gabinete do ódio, que ainda não tinha esse nome, plantando muito ódio, com todo o apoio da imprensa, que estava ali com um juiz fascista, com procuradores fascistas, que a gente hoje sabe que são aí de extrema-direita, na época a imprensa dava um verniz ali de democráticos a eles, que era o Moro do Alaino, para prender o Lula e não tinha reação. No caso do Bolsonaro, para ele ser preso, olha o tamanho da reação que a extrema-direita mundial está tendo para tentar salvar o Bolsonaro da prisão. Eles estão tentando pressionar de todas as maneiras possíveis e imagináveis, até usando aí o cara mais rico do mundo para peitar o Alexandre de Moraes, usando aí portais de extrema-direita do mundo inteiro para dizer que no Brasil não há mais liberdade, usando aí parte da maneira como a imprensa brasileira dá as notícias para tentar falar que, olha, tem imprensa brasileira que é imprensa de declaração, né? Elon Musk diz que Alexandre de Moraes tem que renunciar, aí coloca lá o título no Globo, aí você vai ler a matéria com o contexto de que o Elon Musk é golpista, não é só para assinantes, essa é a nossa imprensa. Aí eles contam tudo isso para quê? Para ver se pressiona o Alexandre de Moraes, não vai adiantar nada. O Barroso mandou um aviso aí que foi na capa do Globo. O Barroso disse que o STF vai agir, não vai ter amnistia para ninguém, porque se não, no futuro, alguém vai tentar novamente dar golpe de Estado. Isso não pode acontecer. Ou seja, segundo o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, o que vai acontecer é uma punição exemplar para todos os envolvidos. E é isso que espera aí o Bolsonaro nas próximas semanas ou talvez hoje mesmo. Ele está com muito medo de que coloquem uma tornozeleira nele, mas muito medo mesmo. Enquanto isso, você fala, caramba, Tiago, as coisas estão aí atiçadas nas redes sociais. Então, olha só, o Monark que saiu do bueiro, o Monark falou que foi o dia que ele mais teve esperança aí nos últimos dois anos. Desde que ele saiu do Brasil, ele disse que nunca teve tanta esperança no futuro. Ele, ó, cara, faz tempo que eu não fico tão animado, esperançoso. Aí o Monark começou a pregar violência contra influenciadores de esquerda. Ele pegou aqui o... ele colocou o perfil do Vinícius Betiol aqui e falou assim, quando a ditadura acabar e a gente vencer, quero que vocês lembrem que este pi foi um agente da Gestapo brasileira. a Gestapo era a polícia do Hitler, de repressão, da Gestapo brasileira. Ele trabalhou para perseguir pessoas inocentes, amando dos tiranos. Nunca se esqueçam. Quer dizer, ele quer dizer o seguinte, quando a ditadura acabar, quando os fascistas tomarem o poder no Brasil, se tomarem algum dia, matem o Vinícius. É isso que está falando o Monark, a tradução é essa. Não se esqueçam dele. Não esqueçam dele é o quê? Isso é pregar violência. Que seja processado aí o Monark e toda a minha solidariedade ao Vinícius, porque se isso aí não é pregar violência, eu não sei o que é. E os comentários são todos, obviamente, pregando a violência contra ele. Nem vou ler aqui os comentários. Mas ó, essa é a extrema-direita que estava no esgoto lá no Boeira e agora os ratos estão saindo do esgoto. Aquele Figueiredo, que é o neto de ditador, que eu mostrei vídeo aqui ontem, ele dizia na Jovem Pan abertamente que tinha que ter golpe de Estado, que os militares tinham que obedecer uma ordem do Bolsonaro para dar golpe de Estado e que quem protestasse contra era para passar o Serol e que o trabalho dos militares é esse mesmo, é matar quem protestar, que são esses bandidos. Ou seja, ele estava pregando o golpe de Estado armado com morte de quem protestasse contra o golpe. Era isso que ele estava pregando na Jovem Pan. E aí o Elon Musk quer restabelecer o perfil desse cara. Falando, não, esse cara tem que voltar para as redes sociais porque isso é liberdade de expressão. Esse cara saiu aí nas redes sociais para voltar a atacar o Alexandre de Moraes e está sendo aí utilizado por toda a extrema-direita como um exemplo de patriota que luta contra uma ditadura, uma tirania do Alexandre de Moraes. Olha só onde as coisas estão chegando. Isso tudo porque é o apavoro de que na sexta-feira de manhã... Olha, eu cantei essa bola na quinta, hein? Quem é plantonista e assiste todos os vídeos, comenta aí sim ou não. Na quinta-feira eu falei aqui um dia antes. Eu falei, olha, amanhã acaba o prazo para a Procuradoria-Geral da República emitir um parecer quanto à ida do Bolsonaro, à fuga do Bolsonaro para a Embaixada da Hungria. Lembremos que o Bolsonaro, ele convocou os terroristas para o dia 25 de fevereiro e aí horas depois ele se refugiou na Embaixada da Hungria, onde há a suspeita de que o Bolsonaro tenha se encontrado, ou se encontrado não, se comunicado com outros investigados para combinar o depoimento. Aí você vê, grave, bem grave. Eu falei, olha, o Bolsonaro está desesperado porque pode ser que peçam para que seja colocada uma tornozeleira dele, com ou sem a prisão domiciliar. O Bolsonaro vai ficar de tornozeleira. Tem uma chance grande disso acontecer. Na sexta de manhã, saiu notícia na Jovem Pan dizendo que o parecer já tinha sido enviado para o STF. E aí eu fiquei assistindo a notícia. Se inscreve aí no canal, cada lixo que eu tenho que assistir. E fiquei esperando a repórter falar que era o X da questão. O que a Procuradoria-Geral da República requisitou ao STF? Quais medidas depois da ida do Bolsonaro? Não, isso não vazou. Olha, quando a PGR diz que não é nada, já na hora, o parecer da PGR diz que isso é patético, mas aí não teve crime, ou isso pode ser e será investigado mais a fundo, por exemplo. O parecer é pedir a abertura de uma investigação sobre isso, para investigar mais a fundo. Aí você, caramba, ok, não vai prender o Bolsonaro, não vai colocar a tornozeleira, vai abrir uma investigação. Ok. Só que não vazou. Se não vazou, geralmente, pode ser que não, pode ser que tenha só pedido para abrir uma investigação, ou dito que não foi nada. Mas geralmente, quando não vaza, é porque nesse parecer veio um pedido de busca e apreensão, ou mais, de prisão, de colocar a tornozeleira, prisão domiciliar, de alguma medida mais restritiva, ou alguma medida que tenha que ser feita energicamente. Ou seja, tem que policiais sair a campo para fazer essa medida, uma operação. E aí não vaza, porque ninguém avisa, ó, vai ter operação de atal contra fulano. Isso não existe. Então, é por isso, e eu já pintei essa bola na quinta, por isso que o bolsonarismo viveu aí um final de semana de pânico, e estão em pânico agora no início da semana. Eles estão em pânico. E por isso que o Elon Musk foi aí acionado para criar diversionismo. Diversionismo é o nome que se dá para quando, o que a gente chama aí no jargão de cortina de fumaça. Ele começa a falar ali, olha, olha, vou restabelecer as contas, o Alexandre é um ditador, os bolsonaristas saem, os ratos saem do bueiro, fazendo muito barulho, e aí eles falam tal, 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 tal. Por quê? Porque aí as pessoas perdem o foco do importante, que é o Bolsonaro está para ser preso, Bolsonaro cometeu inúmeros crimes, esse pessoal aí tem todo a golpe de Estado, a mando de Jair Messias Bolsonaro. E o foco vira Alexandre de Moraes contra Elon Musk. E aí os bolsonaristas passam a dizer que é perseguição, perseguição, perseguição. Aquilo fica ali, já no vocabulário do bolsonarismo, agora com um trilionário dando esperança a eles. Lembre-se que os bolsonaristas são os reis da carteirada. Eles são os reis de achar que quem tem dinheiro pode fazer o que quer. Inclusive eles concordam com isso. Os bolsonaristas concordam até com isso, de que quem tem dinheiro pode fazer o que quer estar acima da lei do bem e do mal. Você não viu nenhum bolsonarista criticando que o dono de um Porsche de um milhão de reais matou uma pessoa e ele saiu pela porta da frente da delegacia e os policiais nem sequer pediram, ordenaram que ele fizesse o teste do bafômetro. Deixaram que ele fosse embora da cena do flagrante. E depois uma juíza bolsonarista falou que ele não tem que ser preso. Uma juíza que duas semanas antes manteve a prisão de uma pessoa pobre que roubou um desodorante. Quer dizer, roubar um desodorante é um perigo pra sociedade. Dirigir bêbado e matar uma pessoa não é. Por quê? Porque o cara tem um Porsche e outro não. E você não viu um bolsonarista. Porque eles concordam com uma sociedade assim. Os bolsonaristas acreditam num tipo de meritocracia e aí eles acreditam que eles têm esse mérito que eles vão chegar lá e um dia eles estarão ali oprimindo e acima da sociedade, acima da lei do bem e do mal. É isso que eles acreditam. Eles querem uma sociedade assim. Pra eles isso é liberdade. E aí, o que acontece? Quando chega o cara mais rico do mundo eles pensam, pô, esse cara pode comprar quem ele quiser ele pode fazer o que quiser. Ele tá aí dizendo que ele vai enfrentar multas milionárias da justiça do Brasil pode até chegar a perder os anunciantes todos do Twitter no Brasil mas que pela liberdade de expressão ou seja, liberdade de dar golpe e ele não esconde pra ninguém que ele é golpice que ele vai dar golpe em quem ele quiser e que ele comprou a rede social única e exclusivamente pra orquestrar golpes de Estado porque pra lucro não foi. Já perdeu 70% dos anunciantes. O faturamento caiu mais de 70%. O número de usuários caiu. Então pra lucro não foi. O lucro ele não vai ter tão cedo provavelmente nunca vai nem recuperar o dinheiro que gastou. Então, você vê, peraí então pra outra coisa ele comprou. Ele vai recuperar o dinheiro de uma maneira indireta. Como? Como que ele vai recuperar o dinheiro? Orquestrando golpes de Estado que aí ele pode roubar as riquezas de determinados países como ele fez na Bolívia pra roubar o lítio. Não deu muito certo os golpistas foram presos e a Bolívia voltou a ter um governo nacionalista, progressista contra aí essas interferências. no Brasil agora estão tentando. Estão tentando aí colocar o amigo do Lomãs que o Bolsonaro primeiro passo ele não ser preso segundo passo o Bolsonaro os bolsonaristas darem um golpe. E saiba a imprensa não é toda contra isso não. É só ver a campanha que a imprensa faz aí pro Tarcísio. Hoje à noite no Roda Viva no programa da Vera Magalhães teremos Flávio Bolsonaro duas horas e meia do Flávio Bolsonaro um criminoso miliciano pra tentar aí explicar os crimes da família. Foi marcado já antes aí já prevendo uma medida contra o Bolsonaro ainda hoje. Já foi marcado antes pro Flávio Jair à noite e já chega lá defendendo o papai defendendo a família. A mesma Vera Magalhães que se recusou a entrevistar o Lula em 2021 dizendo que o Lula não era um player político. O Lula não é importante o suficiente pra ser entrevistado naquele programa de quinta categoria que um dia já foi alguma coisinha. Hoje tá longe ó mas muito longe de ser algo. Aí você vê nossa que coisa né. Então lá agora a Vera Magalhães que já foi porta-voz de fascista porque ela era porta-voz puxa-saco oficial do Sérgio Moro ela até falava assim mordendo os lábios ai quando o Sérgio Moro pega aquele terninho preto dele aquela camisa preta Sérgio Moro meu Deus do céu. Agora ela é porta-voz de nazi-fascista que é o Flávio Bolsonaro de golpista e no momento em que eles estão aí se reorganizando pra tentar dar golpe de Estado. Veremos aí quanto tempo vai durar o Twitter no ar caso eles descumpram as ordens do Alexandre de Moraes porque a rede social acha que tá acima da lei. Aliás muitos dizem o governo devia fazer uma lei pra obrigar o Twitter então vende pra um dono brasileiro ou sai do Brasil vá não faz falta se é por falta de adeus tchau uma rede social sai é substituída imediatamente por outra ainda mais uma que já foi utilizada no Brasil entre 2013 e 2016 pra dar um golpe de Estado foi utilizada aí pra implantar um governo fascista porque o Twitter assim como as outras redes também priorizavam conteúdo da extrema direita e agora tá sendo utilizada abertamente pelo dono da rede pra peitar a democracia e as leis do Brasil aí fica difícil né e tem uma coisa se qualquer pessoa aí chega e fala olha o Alexandre de Moraes é um tirano eu quero a renúncia ou impeachment dele é uma coisa não tem crime é uma crítica é um xingamento a uma pessoa pública no máximo mas se alguém que é trilionário que já assumiu que vai dar golpes de Estado onde ele quiser e falou lidem com isso deal with it deal with that ou seja lidem com isso eu vou dar golpe mesmo ele começa a falar isso e começa a atiçar milhões de pessoas a se voltarem contra quem está defendendo a democracia aí é crime aí é bem diferente uma pessoa só que não tem poder de nada de alguém que tem literalmente mais de um trilhão de reais em patrimônio bem diferente eu peço aí a sua inscrição no canal seguiremos aqui na luta contra esses aí viu falou e aí